Olá meninas, tudo bem? Não vou nem comentar o fato de estar sem maquiagem porque vocês já estão até acostumados, né? E o vídeo de hoje é um atendendo a pedidos. Trago pra vocês o passo a passo da maquiagem que eu estava usando no último vídeo. Aproveito pra deixar um beijo e agradecimento pras meninas que deixaram o comentário pedindo o vídeo. Vou começar pela Natália Mota. Natália, minha linda, um beijo sempre presente aqui. Camila Nascimento também comentou sobre o tutorial. Beijo, Camila. Carla Jaqueline pediu o tutorial também. Beijo, Carla. Então é uma maquiagem super simples, uma maquiagem descomplicada, que inclusive é a maquiagem que eu sempre penso em fazer quando vou gravar algum vídeo. Que é mesclar só dois tons de sombra e que o resultado final fica super bacana. Vocês sabem que eu não gosto de nada muito complicado. Primeiro que eu não tenho total domínio com cores, com muitos detalhes. E segundo que eu sempre opto por fazer uma maquiagem mais simples, mais básica, mais curinga. E pra minha alegria vocês sempre gostam. Que o batom super intenso deu todo o destaque final. Logicamente você pode substituir pro outro tom de batom, o tom de batom que você preferir. Então chega de blá blá blá, vamos lá conferir o passo a passo. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar aquele like no final do vídeo, que é super importante pra você receber todos os vídeos que eu for postando por aqui. Então sim, bora lá conferir todos os detalhes da maquiagem de hoje. E vamos começar esse tutorial pela preparação da pele. Hoje eu tô aplicando o Prime HD da Fenza, que inclusive já tem resenha aqui no canal. E eu gosto dele porque ele é um prime já hidratante. Minha pele tá bem ressecada esses dias e ele é ótimo pra essa função. Em seguida vamos aplicar a base. Eu escolhi aplicar Air Power da Make B. Essa base líquida que dá um toque natural, cobre a pele ao mesmo tempo. Mas o resultado de fato fica muito bonito e eu tenho gostado bastante. E espalhei com esse pincelzinho da Macrylan, que também já falei sobre ele aqui no canal. Tô dando batidinhas, espalhando, polindo ao mesmo tempo. Em seguida vou aplicar o corretivo. Vou misturar dois tons de corretivo da palitinha preta e com cílula da Louis L'Anse. Esse tom amarelado com esse tom bege, pra neutralizar de fato a olheira. Vou fazendo esses raios com o pincel, pois não só camufla a olheira, como também ilumina essas áreas no qual a gente aplica o corretivo. Eu particularmente adoro. Pra espalhar o corretivo, usei essa esponjinha do chanfrado da Macrylan, que não é dessas esponjinhas mais macias. Mas devido a esse corte, eu acho perfeito pra poder espalhar o corretivo, principalmente nessa área aqui abaixo dos olhos. Ainda com a esponjinha, eu espalhei o pó HD, o pó traslúcido da Dallius, nessas áreas no qual apliquei o corretivo. Pois além de selar, ele vai dar uma veludada e vai dar uma iluminada também. Isso ajuda bastante. Já até falei aqui em vídeo pra vocês. Contorno, usei a palhetinha Plate Contour, também da Louis Ancy. Eu adoro essa palhetinha pra fazer contorno. Fica lindo, fica super natural. Então, todas aquelas áreas que vocês já sabem, né? Nariz, bochecha, tudo. Blush, o Mulheres Incríveis, na cor B, da Louis Ancy também. Gente, tá uma coisa de Louis Ancy aqui. Em seguida, barri todo aquele pozinho, ele já agiu, ele já cozinhou aqui no rosto. Só com o pincelzinho de pó você espalha. Agora vamos para os olhos. Peguei o marrom. O marrom nem muito fechado, nem muito aberto. Como a gente vai trabalhar só com esse marrom escuro, só com esse tom escuro, a gente vai depositando no canto externo da papelão móvel e trazendo pra dentro. Vai intensificando os poucos pra dar uma leve dramatizada e esfumando ao mesmo tempo. Não esquecendo de subir um pouquinho pra marcar o côncavo também, que ele é super importante. E depois que um pincelzinho esfumar, a gente vai varrendo pra não deixar nada marcado. Dar esse sombreado bonito, bem nessa divisa com a sobrancelha. Em seguida, com o mesmo pincel, a gente vai dar mais uma intensificada com a mesma sombra. A gente arranja os cílios inferiores. E agora com uma sombra cintilante. Aqui parece que é branco, né? Mas ela é mais perolada. Vou depositando bem de leve no cantinho da lágrima, trazendo pra dentro até um pouquinho a metade da pálpebra móvel pra fazer essa mescla iluminada ao mesmo tempo no olhar. Tô gostando bastante de a gente fazer isso nas minhas maquiagens. Não falta mais isso. Lápis verde na linha da água pra abrir um pouquinho mais o olhar. E cílios postiços pra dar aquele tchan, né? Vou deixar a referência aqui pra vocês. Foi a primeira vez que eu usei e eu adorei. Porque é um cílio postiço bonito, ao mesmo tempo natural. Finalizei com a máscara de cílios The Last Secession da Maybelline. Pra finalizar a face daquele glow, iluminando com o iluminador super power da Make Bingeo Boticário. Pra finalizar, batom boca tudo da Mariana Sá de Parapaiô. Um roxo, um vinho fechado que vocês amaram. E eu também. E tá finalizada a maquiagem de hoje, meninos. Tutorial de maquiagem super simples, descomplicado. Super coringa. Nada muito diferente do que eu sempre mostro aqui. Mas como vocês pediram, trouxe pra vocês o passo a passo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.